Muito difícil Vamos lá Apenas gamers Muito difícil Apenas os maiores gamers Very hard Witcher 3 Prince of Persia, versão de PC Esse jogo é muito bom Bom, bom, não sei, mas é bom Monster Hunter Ah, ok, ok Não é tão fácil assim Ah Zelda Roll online Ok, 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 ok Roll online, roll online Ah Towerfall Fácil, 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 fácil Max Payne? Um Dois Far Cry 2 Far Cry 2 Far Cry 2 Civilization Não sei qual Seis Ah NBA 22k 2012 Caralho Caralho Da mira Caralho É o da Puta que pariu Espelanque Porra Doom Doom Posso pausar Posso pausar Posso pausar Quando quiser achar Pera, é Duke Nukem É Duke Nukem? Eu falei Doom É Duke Nukem Duke Nukem 3e Ah Dark Souls 1 Eu acho que era tipo Um Doom 2 Sei lá Uma parada assim Algum que Não fosse o clássico Ah Jogo do Phelps Também gostei como Beat Saber Que roleta? Acabou a roleta já, rapaziada É 9.50 Acabou o tempo Não é mais Family Friendly Desi? Ah, não É Pub? PUBG Red Red Redemption 1 Não pode pausar? Tá bom, tá bom Journey Jogaço Ah Warframe 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 Overwatch 2? Sei lá O mesmo jogo 2 Carbone Space Carbone Space Program Doom Ah, Mario Party Super Mario 3D World Alguém Ah FTL Eh Faster Than Light Half-Life 2 Ah Rule The Spire Alguma coisa assim Alguma coisa assim Alguma coisa assim Zay The Spire Bloodborne Um Galvenge Não Febo, 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 Febo Caralho, não é King of Fighters, é King of Fighters, não, é o outro Tekken, ah, mas que botaram dois personagens muito, botasse ali o do cabelo, ah, ah, Khloe e Sly Strange. Não, Titanfall, dois, Mario Kart, Árvores. Céu sem rim, ah, Stardew Valley. Very hard é sacanagem, né? Ah, porra, foi só falar, já perdi já, não faço ideia que jogo seja esse. ZK, ah, pô, Papers, Please, George, saudade dele. Ah, Zelda Bot, Bot, Zelda Bot, Firewatch. Firewatch. Dishonored. Um. Dois. Eu joguei só um, eu fiquei confuso. É, No Man's Sky. Street Fighter. Cinco. Quatro? Sacanagem essa foto aí, hein? Ahn... X-Con. Shadow of Mordor. Dois. Era um. Urra. Sempre que eu chuto número, eu erro, mano. Vou parar de chutar número, vou falar só o jogo. Ahn... Alguma, alguma coisa do George Clancy e... Rainbow Six. Pronto, aí, ó. Ah, a Audio Surf. Tom Clancy. Tamper! Caralho, Tamper, Tamper, Tamper. Tamper, porra, Tamper é bonzão, inclusive. Eu substituí, porque a Audio Surf é a versão antiga do Tamper. Esse aqui, ó. Lembra desse? Caralho, esse foi o jogo que me fez baixar Steam. O que que é o George Clancy, mano? O nome dele é Tom George Clancy. Você não sabe, a história não fala comigo. Ahn... Irmão, o quê? Esse é hard, mano. Isso aqui eu diria que é... Pô, o que é isso? Bem... O que é isso? É uma família? Parece a família do Pan's Creek Killings. Eu não sei que porra é essa. Gone Home, porra. Eu não joguei Gone Home. Destiny. Esse dava pra chutar um número, dava pra saber que era dois. dois. Futsal Soccer 3, mano. FIFA, sei lá. The Walking Dead 2, Season 4, sei lá. Algum The Walking Dead. O que é o hard? Ferdi. Rock The League. Pô, na moral... Cadê? Eu quero um hard.